Então, Michel atirou a win Só um pouquinho, Dito Michel deu a win Dito fez 30 Aí de 10 Quanto que é a win no Michel? Michel apresenta Dama de ouro Dito fez o win de Michel Vamos lá Michel mostra dama de 10, 9 Dito mostra Aí de 10, 9 Dama de 10 Dama de 10 Dama de 10 Dama de 10 O rei de esparas Só ficou pela Broca do Zinho Dito E se eu eliminado Na vítima tercera Colocação Por Tito Tito, aqui é a Zambadinha do TV lá, a Zambadinha do TV lá.